Olá pessoal, tudo bem? Para concluir aqui o projeto do sistema de água fria, ficou faltando para nós então aqui a área da cozinha e do tanque. Então agora nós vamos fazer essa distribuição aqui. Se eu vier no PDF que eu deixei disponibilizado para vocês, vocês verão que aqui é um pouquinho diferente. Eu tenho uma tubulação aqui e daí eu tenho outra na diagonal. E daí que você pode me falar, Isabela, tem o alçapão aqui, mas essa tubulação ela estará no chão, então não tem problema. É só ter cuidado na hora de subir na laje, porque de qualquer forma ela vai ter que passar aqui próximo a minha portinha do alçapão. Então vou manter dessa forma mesmo. Então vamos começar. Então vou voltar aqui no Revit, vamos ver se eu tenho algum corte vendo essa área. Aqui não, o corte 1, vejamos o corte 2. Aqui o corte 2 eu vou colocar aqui em estrutura de arame, não vou salvar o projeto. Eu vou arrastar o meu corte um pouquinho mais para trás. Então vou vir aqui no pavimento térreo. Vou trazê-lo aqui. Corte 2, agora sim. Então vamos iniciar aqui. Então eu vou vir aqui, criar tubo, água fria, água fria doméstica 32. Não, esse aqui é um tubo de 25. Então vou dar ESC e vou atualizar aqui. Eu não quero 32, eu quero 25. Enter. Agora sim, eu posso vir aqui em criar tubo e ele estará o de 25. Nós vamos fazer assim como nós fizemos no outro. Vamos fazer aqui o contorno da nossa laje de apoio da caixa d'água. Então daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Depois nós vamos ver então as distâncias. Aqui, olha, daqui para cá está com 0,4. Se eu não me engano, eu deixei com 0,25 os outros. Então aqui, 0,25. Deleto aqui. Vamos inserir aqui para cá. Seleciono aqui a minha tubulação. 0,25. Seleciono a cota. Deleto a cota. Então estamos dessa forma. Agora nós vamos até o AF, laje, para que possamos dar continuidade. Então nós temos aquele trecho de tubo aqui, correto? Se eu alterar aqui para estrutura de arame, eu consigo ver a parede aqui debaixo do telhado. Então aqui está o meu tanque e aqui está a minha pia. Então o que nós vamos fazer? Eu vou traçar um plano de referência. Aqui, olha, mais ou menos do centro. Ok. De onde teria que passar esse meu registro. E o porquê disso? Porque agora nós vamos traçar uma tubulação na diagonal. Então eu preciso saber onde que o 45 graus vai bater. Então novamente, plano de referência, vou vir aqui, olha, 45. É importante que fique aberto o ângulo de 45 na hora de você traçar. Por que 45? Porque nós não temos conexões com outros graus. As comerciais são 90 e 45. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou selecionar esse meu tubo aqui, vou arrastar até esse plano de referência que nós fizemos, criar tubo e vou chegar até aqui, o meio da nossa parede. Feito isso aqui, então olha, agora eu já posso apagar os meus planos. Vou vir aqui, olha, é mais ou menos isso mesmo que nós fizemos. Aqui ele só está um pouco mais distante. Mas isso não tem problema. Caso eu queira alterar aqui, olha, é só vir com a barra de espaço que ele já ajusta para nós. Então aqui vou sair, aqui eu estou no AF-lage. Vamos vir num corte em que eu consiga ver isso daqui. Então aqui está a minha tubulação, estão vendo? Aqui ela já está na posição correta dentro da parede. Então eu vou vir até aqui, botão direito, criar tubo e aqui. O que nós vamos fazer agora então? Nós estamos trabalhando com uma tubulação de 25. 25 alimenta o tanque e 20 vai alimentar aqui a nossa torneira. Então vou verificar se eles têm esses conectores. Aqui está 20, aqui também está 20. Então vou ter que alterar aqui o do tanque para 25. Vamos ver, mas aqui, olha, o do tanque, se eu vier em propriedades e editar tipo, eu já tenho aqui, olha, o diâmetro nominal de 20. É só alterar para 25. Então agora já está 25. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou descer essa tubulação alinhada aqui, olha, com as minhas torneiras. E agora eu vou mudar esse corte para trás das torneiras, assim como nós fizemos. Só que aqui, se eu ficar atrás de uma, eu vou estar na frente da outra. Então enquanto eu estou trabalhando com essa daqui do tanque, eu vou ficar atrás dela. Vou vir aqui, então, no pavimento térreo, vou girar esse meu corte e vou arrastar aqui, olha, para cá. Isso. Aqui, então, o meu corte 1, vou abrir. Aqui está. Então eu já estou vendo as costas da minha torneira do tanque. Então aqui, olha, botão direito, criar tubo, vou trazer até aqui e encostar. Vamos lá no 3D ver o que aconteceu. Aqui, olha, bacana, ele já criou aqui a conexão, tudo certinho. Agora, então, nós vamos mover novamente aqui esse corte. Então, eu vou trazer para cá. Agora, eu vou arrastar para cá. Novamente aqui o corte 1. Aqui ele já apareceu. Então, o que nós vamos fazer? Aqui eu vou esconder com a HH a minha torneira. Vou selecionar aqui esse meu joelho. E vou abrir aqui uma extensão. Quando eu abro essa extensão, então ela é uma conexão de 25. E eu preciso de uma saída de 20, porque o que alimenta essa minha torneira é uma de 20. Então, eu vou vir com a de 25, vou parar no meio do caminho e troco. Então, vou vir aqui, olha, me aproximar, botão direito, criar tubo. Vou criar aqui o tubo, ele é um tubo de 25. Agora, eu vou alterar para 20. No momento em que eu altero para 20, ele já coloca a bucha de redução. Vou clicar aqui novamente, criar tubo. E agora, nós podemos continuar, então, aqui na criação. Vou me aproximar aqui, então, de trás da minha torneira. Vou clicar e pronto. HR. Vamos ver aqui, implanta, como está. Então, aqui nós temos as conexões. Vou mudar aqui para cores consistentes. Então, aqui nós temos um T e bucha de redução. E aqui tudo certinho. Só que agora, o que nós precisamos fazer? Alguma dessas duas, ela tem que ficar com a bucha de latão. Porque como eu tenho a mesma conexão, eu não consigo deixar alinhado ao mesmo tempo. Então, eu vou alterar essa minha peça aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui e clicar, que é um joelho. E vou mudar esse joelho aqui para bucha de latão. Vamos ver se a posição está correta. Está certinho. Caso a posição não esteja correta, basta você selecionar e clicar aqui, olha. Inverter sentido da bucha. Que daí ele inverte o sentido da bucha para nós. Agora, vamos vir aqui, então, alinhar. Aqui e aqui. Pronto, está alinhado. E aqui ficou com o espaçamento. Só que nesse caso, eu não posso ter aqui a minha torneira ligando diretamente no tubo. Eu preciso de uma conexão. E para esse caso, nós utilizaremos uma luva com bucha de latão. Porque a bucha, eu consigo ter o mesmo diâmetro dos dois lados. Então, a entrada e saída com o mesmo diâmetro. E eu vou ter a rosca de latão em um dos lados. Então, será a peça ideal para utilizarmos aqui. Então, como que nós vamos fazer isso? Vou me aproximar aqui. Primeiro passo, vou selecionar a torneira e vou com esse gripezinho reduzir aqui. Esse prolongamento que a minha torneira tem. Pronto, fiz essa redução. Agora, eu já tenho aqui o meu tubo. Eu vou recolher esse tubo um pouquinho. Então, vai ficar dessa forma. Sem aquele prolongador aqui. E aqui, só com o tubo. Então, nós vamos vir aqui em sistemas. E vamos vir em conexão. A hora que nós viermos em conexão, vocês vão escolher luva com bucha de latão. Essa daqui. Antes da gente inserir aqui a minha luva, nós vamos alterar aqui. Olha, o raio nominal 1 está com 12.5 e o raio nominal 2 também deve estar com 12.5. Porque como nós estamos trabalhando com uma tubulação de 25, ambos os lados devem ter 12.5. Agora, nós vamos encostar aqui no final da minha tubulação. Quando nós vamos inserir uma conexão aleatoriamente, como é esse nosso caso, o que que acontece? A posição do meu insertor, ela é comandada pela minha barra de espaço. Repare que o meu insertor está aqui no início da minha luva. Se eu apertar barra de espaço, ele vai para o meio. E se eu apertar barra de espaço, ele vai mudando, olha. Então, muda um, muda dois. Então, mantenha aqui conforme está o meu, bem na pontinha. Feito isso, nós vamos nos aproximar aqui, então, da nossa tubulação. E com o TAB, nós vamos pressionar até encontrar aqui o ponto. Repare que ele vai ficar para dentro da torneira. Então, nós vamos diminuir um pouco mais essa tubulação. Vamos voltar aqui em conexão. Vou apertar TAB e vou inserir. No momento em que eu inseri, repare que ele ficou do lado errado. O latão deve ficar para o lado da parede. Então, se eu clicar aqui, vier aqui na minha paleta de propriedades e clicar em inverter sentido da bucha, ele já inverte o sentido dessa bucha para nós. Então, basta vir em modificar e vamos alinhar daqui para cá. Algo que é muito importante de você não esquecer de fazer antes de fazer esse procedimento é alterar aqui, então, os raios. Caso você não altere o raio, ele vai dar problema. Então, preste atenção. Vamos lá no nosso 3D, então, ver como ficou. Pronto, aqui tudo certinho. Então, aqui agora, nos resta apenas inserir um registro. E qual será o registro? O mesmo que nós utilizamos aqui para o banheiro, o registro de gaveta. Então, vou inserir aqui pelo 3D mesmo, acessório de tubulação. Não vou salvar, está aqui como registro de chuveiro, eu preciso de um registro de gaveta branco 25mm. Então, basta encostar aqui na tubulação, eu vou colocar para o lado de lá, mas por enquanto aqui está ok. Pronto, inseri. Vamos ver em que nível que ele ficou. Ele ficou na laje, eu já vou alterar aqui para o térreo, 1.8. Pronto. Agora, vamos vir aqui no térreo e vamos ajustar a posição dele. Então, eu vou rotacionar aqui. Vou rotacionar aqui, pronto. Então, ele já está dentro da cozinha. É isso que é importante. Então, aqui nós já temos a tubulação do sistema da cozinha e do tanque pronto. E com aqui as conexões que são muito importantes. O próximo passo para finalizarmos o nosso sistema de água fria é colocar aqui a ventilação para a tubulação. Por que que essa ventilação é importante? Porque caso a gente vá fazer alguma limpeza nessa caixa d'água, eu tenho que ter um sistema de ventilação para evitar a entrada de ar na minha tubulação. Se vocês repararem lá no PDF que eu deixei disponibilizado para vocês, nós temos aqui, olha, a ventilação nas duas redes de consumo. Essa ventilação é diferente da coluna de ventilação do esgoto, ok? Essa ventilação é a ventilação da água fria. Então, vamos fazer isso agora. Então, vamos voltar aqui para o habit, vamos em corte e vamos ver aqui, então, a nossa rede. Então, eu vou fazer primeiro aqui no meu banheiro e depois eu faço na minha cozinha. Para isso, então, vamos vir aqui em tubo, eu vou vir aqui bem no meio desse meu tubo, vou clicar aqui em cima, vou fazer aqui a curva apenas para ele inserir a conexão, vou excluir aqui. E a que altura isso aqui deve estar? Ele deve estar superior ao nível da água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a minha caixa d'água, eu vou remover, mostrar a tampa. Então, agora ela está sem tampa. Agora que eu removi a tampa, então eu vou alinhar. Então, a aba modificar, alinhar esse nível aqui, eu vou pegar aqui a linha do joelho. Pronto, então aqui a altura já está correta. Então, é um sistema de ventilação simples para tubulação, apenas para evitar a entrada de ar. Vamos repetir o mesmo procedimento aqui no outro corte, que é o corte do abastecimento da cozinha e do tanque. Então, vamos vir aqui em sistemas, tubo, vou clicar aqui, olha, no meio do meu tubo. Opa, aqui ele pegou a referência. Eu não quero, eu quero só o meio, exatamente. Daqui, vou quebrar aqui para o lado, para inserir a conexão, vou mudar aqui para cores consistentes. Modificar, alinhar, nível da caixa d'água aqui, pronto. Feito isso, então, posso selecionar aqui a minha caixa d'água e mostrar a tampa novamente. Então, aqui eu já sei que ele está na altura correta. Até porque o nível da água, ela não ultrapassa aqui, né, a minha boia. Então, a boia se eleva até aqui, o nível dessa entrada. Então, isso aqui já está acima do nível da água. Vou vir aqui novamente no meu 3D, então. Então, aqui agora nós temos os ramais de alimentação, de distribuição. Aqui nós temos a ventilação da coluna do banheiro. E aqui nós temos a ventilação da coluna da cozinha e da área de serviço. Não esqueçam de colocar esse sistema de ventilação da tubulação. Então, com essa aula, nós concluímos, então, o nosso sistema de água fria. E a partir da próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com o sistema de esgoto sanitário. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.